Sejam bem-vindos a mais um Momento Mulher. E hoje vou falar uma coisa pra vocês muito interessante. Vocês sabiam que existe a possibilidade de aumentar os seios sem passar por um processo cirúrgico? É verdade, Ju? Isso mesmo. A gente consegue fazer esse aumento na região dos seios com o plasma sanguíneo. Você não pode perder isso porque é diferente de tudo que você já viu. Ju, você me disse que é verdade isso, que é possível as mulheres aumentarem o seio com produtos biocompatíveis. O que são produtos biocompatíveis? Ju, conseguimos sim. Esse produto é o plasma da própria paciente. Então eu coleto o sangue venoso e faço o produto. Logicamente que a cada paciente eu vejo uma necessidade também de fazer, colocar alguma coisa também nesse produto. Eu posso colocar um bioestimulador, né? Ou eu posso tratar a pele do paciente com fios na região das mamas. Então a gente vai conseguindo ver qual é o melhor tratamento pra paciente. E fica um volume relativamente legal? Fica. Fica um volume bem legal. Mas tem algum tipo de risco assim? Qualquer pessoa pode fazer? Ou tem uma diferença? De repente as mamas mais caídas. Como é que é isso daí? Isso é muito interessante mesmo você falar. Por quê? Cada paciente tem a sua necessidade de tratamento. Então eu preciso avaliá-la se é caso cirúrgico ou não. Só um volume já vai dar um resultado bem legal na paciente. De repente deixar aquele colo mais bonitinho, né? O que o pessoal precisa entender em casa é que é um tratamento diferente de uma cirurgia. Diferente de uma cirurgia. Dá um volume, fica legal, mas não é a mesma coisa. Isso, isso. Mas assim, eu sempre falo, se a paciente tem um seio pequeno com a projeção correta do mamilo, esse preenchedor vai ficar perfeito. Mas se não, ela tem uma queda muito grande, né? Projeção errada do mamilo, daí seria só cirúrgico. Entendi. E precisa de um tratamento a mais ou só esse com o plasma já resolve? Por isso que eu preciso avaliá-lo. Se eu coloco o fio ou o bioestimulador, né? Isso tudo tem que avaliar. Que daí no caso, desculpa, te cortei, que daí no caso vai dar levantada e o volume. Isso, isso. Não só levantada, vai dar também uma firmeza. Ai, que legal. Gente, fala se não é demais. A tecnologia hoje da estética avançada tá tão, tão além que a gente consegue fazer um monte de coisas sem necessariamente precisar ir pra cirurgia. Qualquer dúvida, o telefone da Ju tá aí. Ju, deixa as suas redes sociais pra quem quiser te mandar mensagem. Arroba a doutora.julianamarquezotti. E qualquer coisa eu estou à disposição. Eu acho que é um assunto que dá muitas dúvidas, né? Muito pano pra manga, né? Muito. Que os velhos falam, né? Eu, no caso. Obrigado, obrigado, meninas. Até o próximo Momento Mulher. Gostou desse conteúdo? Eu amei você, Lucas. Amei também. Se você quiser saber mais ou ter outros conteúdos, é só ligar na TV Bande Vale, sábado, 10 horas da manhã. A gente tá esperando você sempre com essas dicas super bacanas. Aproveita, curte, comenta e compartilha e liga a TV sábado. Na TV Bande Vale. Aproveita, curte, comenta e compartilha e liga a TV sábado.